N para o bebê, tiririlonã N para o bebê, tiririlonã E xo tiririr E xo xo bé E xo xo bé O da baculôni E xo laroi Xo xo bé O da baculôni E xo 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 bé Xo xo bé O da baculôni E xo laroi Xo xo bé O da baculôni E xo 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 bé Xo xo bé O da baculôni E xo laroi Xo xo bé O da baculôni E xo 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 bé Xo xo bé O da baculôni E xo laroi Sou soberano Laroyer Agora, agora Laroyer Agora, agora Laroyer Agora, agora